O Independiente começou assustando, bate e rebate pela esquerda, Ferrari espalmou mal e o atacante Everton chegou com muita vontade, isolou, podia ter colocado. O trem respondeu assim, Lucão pelo meio rolou para Cariri, que limpou a jogada e chutou colocado. Que susto! Assustou, mas graças a Deus, Deus abençoou a gente que ela não entrou, né? É, o Morrinho zagueiro mandou na trave, salvando o Independiente. E teve mais trem pelo meio. Ângelo experimentou, mas Paulo Rafael estava nela. Só que o Independiente tinha que arriscar também, aí o Kleber foi lá e fez isso aí, espirrou o taco. O jogo estava meio travado, com a marcação pesada. E a tensão aumentou, nesse lance os jogadores se estranharam, ficaram por ali, mas não passou disso. E ainda no primeiro tempo, o Independiente perdeu essa chance aí, ó. Errou o tempo da bola. Na segunda etapa, o trem chegou novamente com perigo. Ângelo recebeu sozinho e bateu para fora. A bola passou tirando tinta. Quando o jogo parecia que ia ficar no 0x0, o Independiente avançou rápido pela direita e com a defesa escancarada ficou fácil para o Vinícius marcar. Um atacante que foi muito cobrado durante a semana. A gente foi muito cobrado do nosso treinador. Não foi crítico, foi cobrança mesmo, porque ele sabe que a gente tem capacidade, sabe que a gente tem qualidade. Quando chegar a bola, a gente conseguir colocar para dentro ali. E hoje, graças a Deus, eu consegui fazer mais um gol aí para ajudar a equipe do Independiente. É, o representante santanense conseguiu a primeira vitória no estadual. E o Vinícius agora é o artilheiro com dois gols.